Olá pessoal, bem vindo de volta a Mesa Posta Olha, hoje eu vou ensinar uma calda de morango que é uma delícia Vamos começar? Em uma panela a gente vai colocar o morango E o açúcar Agora vamos deixar o açúcar derreter junto com o morango até engrossar Agora eu vou colocar uma tampa e é só deixar Bom pessoal, vamos retirar a tampa daqui Bom pessoal, aqui está a nossa calda pronta Ela ficou no fogo 10 minutos Agora é só retirar do fogo Bom meus amores, esse é o resultado da nossa calda Espero que vocês tenham gostado Então pessoal, essa é a nossa receitinha de hoje E se vocês gostaram, dá um joinha, se inscreve no canal Fique com Deus e até a próxima Tchau Tchau